O primeiro contato diplomático entre Angola e Brasil ocorreu em 8 de dezembro de 1975, quando o Brasil reconheceu a independência de Angola, que havia proclamado sua independência de Portugal em 11 de novembro de 1975. Esse reconhecimento formalizou o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Angola foi uma das últimas colônias africanas a obter independência, e o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer e estabelecer relações com o novo governo angolano. Para a gente conhecer bem esse casamento, vamos levar aqui em consideração alguns pontos. Olá, esse é mais um vídeo de Ganência ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do like. Hoje vamos saber mais um pouco sobre as relações entre Angola e Brasil. Angola era uma colônia de Portugal, lutou por sua independência durante um longo período. Em 1965, após anos de conflitos e negociações, Angola finalmente proclamou sua independência de Portugal em 11 de novembro de 1975. Esse momento marcou o fim do domínio colonial português e o início de um novo capítulo da história angolana. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Em 8 de dezembro de 1975, o governo brasileiro oficializou o reconhecimento diplomático da República Popular de Angola, estabelecendo assim relações diplomáticas formais entre os dois países. Esse reconhecimento foi um passo importante para a consolidação da posição internacional de Angola como nação independente. O estabelecimento de relações diplomáticas entre Angola e Brasil não foi apenas um ato simbólico, mas também abriu caminho para o desenvolvimento de cooperação bilateral em diversos setores, como comércio, cultura, educação, entre outros. Ambos os países compartilham laços históricos significativos através da diáspora africana no Brasil e de interações culturais ao longo dos anos. Atualmente, desde então, as relações entre Angola e Brasil têm se desenvolvido em várias áreas, com intercâmbios comerciais e culturais crescentes. A cooperação entre os dois países se estende a campos como agricultura, energia, infraestrutura e saúde. O primeiro contato diplomático entre Angola e Brasil foi um marco importante na história desses dois países, solidificando o reconhecimento mútuo e abrindo porta para uma colaboração contínua e produtiva ao longo dos anos. As relações comerciais entre Angola e Brasil têm passado por diferentes fases, influenciadas por eventos históricos como a Guerra Civil em Angola e seu obsequente processo de paz. Aqui estão alguns dos principais negócios e áreas de cooperação entre os dois países ao longo desse período. Durante a era da Guerra Civil, de 1935 a 2002, tem o setor de defesa. O Brasil forneceu equipamentos militares e assistência técnica ao governo angolano. Isso inclui a venda de aeronaves, veículos militares e outros equipamentos. Setor da energia Empresas brasileiras, especialmente do setor da energia, começam a investir em Angola, explorando oportunidades no setor de petróleo e gás. A Petrobras, por exemplo, foi uma das primeiras empresas estrangeiras a investir significativamente na exploração de petróleo em Angola. Cooperação cultural e educacional Apesar do contexto de conflito, houve intercâmbios culturais e educacionais entre Angola e Brasil. Isso inclui programas de intercâmbio acadêmico e cultural, promovendo a troca de conhecimentos e experiências entre a população dos dois países. Após o processo de paz de 2002 até agora. Setor de petróleo e gás A cooperação do setor de petróleo e gás continuou a ser uma área significativa de negócio entre Angola e Brasil. Empresas brasileiras, como a Petrobras e outros, têm investido em um projeto de exploração e produção de petróleo em Angola. Construção e infraestrutura Com o fim da Guerra Civil, houve um aumento nos investimentos brasileiros em infraestrutura em Angola. Empresas brasileiras participaram de projetos de construção de estradas, pontes, habitação e outras infraestruturas básicas necessárias para o desenvolvimento do país. Agricultura e agroindústria Angola possui uma vasta área de terras férteis e o Brasil tem experiência em agricultura e agroindustrial. Empresas brasileiras têm explorado a oportunidade de investimentos em agronegócios, como produção agrícola e processamento de alimentos em Angola. Educação e saúde A cooperação nas áreas de educação e saúde também tem sido fortalecida. Universidades brasileiras têm estabelecido parceria com instituições de ensino superior em Angola, oferecendo programas de intercâmbio e colaboração em pesquisa. Além disso, profissionais de saúde brasileiros têm contribuído com assistência médica e programas de treinamento em Angola. Para ter ideia, em agosto de 2023, Angola e Brasil assinaram um memorando de sete acordos cooperativos em diversos setores. Tudo isso deu-se com a visita do presidente Lula em Angola. Em resumo, ao longo das diferentes fases históricas, Angola e Brasil têm explorado várias áreas de cooperação econômica e social, buscando beneficiar ambos os países e fortalecer os laços pilaterais. Desde o estabelecimento de relações diplomáticas em 1935 até os dias atuais, Angola e Brasil têm construído uma parceria multifacetada, que atravessa décadas de desafios e progressos. Inicialmente, moldada por contextos de guerra civil, a colaboração entre essas nações evoluiu para abraçar um vasto espectro de setores estratégicos. De acordos no setor da defesa durante períodos tumultuosos, a espação robusta nos campos de energia, infraestrutura e agronegócios na era da paz, as relações entre Angola e Brasil não apenas resistiram ao teste do tempo, mas floresceram, criando laços profundos e mutuamente benéficos. Este ensaio explora como essas cooperações econômicas, culturais e educacionais têm apenas fortalecido ambas as economias, mas também enriquecido as vidas de seu cidadão, especificamente exemplificando um compromisso duradouro com o desenvolvimento sustentável e a colaboração internacional. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, esse foi o vídeo de hoje, nos vemos a próxima.